Começou! Você já? Diogo, pequenos assuntos do pessoal Vou, vou! Tá filmado? Youtube! Tudo aí! Que fritosa! Praça a caixa aí, irmão! Eu vou, eu vou escutando! A Tâmisa tá esperta, olha só! A Tâmisa vai sair naquilo! Isso é cana, olha só! Pegadinha de uma... Eu não lico pra gritar! Ha! Pô! Pô, calma aí, irmão! Você vai andando? Ah, eu vou... 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 Vamos aí, Frank! Caramba, meu! Que... Para, você vai pegar uma pô! Para, para toda a gravação! Vem!